Oi gente, tudo bom? Então eu já vim pra vocês com alguns produtos que eu acabei nos últimos tempos. Vai ser um vídeo um pouco mais curto, eu espero, porque toda vez que eu faço esses vídeos de produtos acabados, eu fico falando muito, muito tempo, porque eu espero essa caixa encher de coisa e daí quando eu vou fazer o vídeo já tem coisa demais pra falar. Então dessa vez tem poucos produtos com os quais eu acabei pra ver se eu consigo falar de todos eles e o vídeo vai ficar um pouquinho mais curto. Então vamos ver se isso dá certo, se eu só acabo falando muito mais sobre cada produto no final das contas. O primeiro produto foi esse condicionador da Ossi Total Miracle Collection. Chegou no Brasil, acho que no meio do ano, né? Só que eu comprei ele em Las Vegas, eu comprei inclusive antes que eu sabia que ia sair no Brasil. É um pouco frustrante comprar esses produtos no Brasil, porque em Las Vegas custava tipo 7 dólares e aqui custa tipo 50 reais. Mas é um shampoo e condicionador muito, muito bom. No último acabados eu falei do shampoo, mas condicionador pra mim duplinha com ele, dá super certo, muito bom. Melhor até que o shampoo, porque o shampoo deu certo pra mim em Las Vegas, que era um clima muito, muito seco. Mas aqui em São Paulo que é mais úmido com o meu cabelo oleoso, o shampoo ficou um pouquinho pesado, mas o condicionador deu bastante certo, eu gostei bastante. Mas ainda acho que vale mais a pena comprar fora, não sei se vale a pena comprar ali no Brasil. Shampoo, acabei com esse Johnson's Baby shampoo. É um shampoo que eu tinha muito mais pra lavar meus pincéis, mas eu acabei ganhando um sabonetinho de lavar pincel mesmo, que veio com a minha Beauty Blender, então eu não tava usando ele. Como eu tô num projeto de acabar com todas as minhas coisas, só comprar produtos de beleza novos quando os meus acabarem, eu resolvi usar o Johnson's Baby no meu cabelo mesmo. E tem gente que usa, eu entendi, porque tem menina que usa Johnson's Baby no cabelo todo dia como shampoo normal, e ele é bem bom pra quem tem cabelo oleoso, na verdade ele é bem bom mesmo, ele limpa bastante a raiz, deixa o cabelo bem brilhoso, assim, eu gostei dele. Nesse quesito eu prefiro que eu tô usando no momento que é o transparente da Pantene, mas ele é bem bom, assim, com uma alternativa mais baratinha. Outra duplinha de shampoo e condicionador que eu usei foi esse da linha Living Proof, que é a linha da Jennifer Aniston, que vende na Sephora dos Estados Unidos, e agora eu acho que tá vendendo no Brasil também. Esses daqui eu ganhei, na verdade, da Sephora, com uma troca de pontos nos Estados Unidos, e veio esse daqui, uma toca de banho que eu tô adorando, na verdade que é uma toca de banho toda bonitosa, bem melhor do que essas de plastiquinho de R$1,99 que eu compro por aí. E veio com um spray pra segurar penteado e um Levin, que eu ando usando o Levin agora no momento. Eu gostei bastante desse shampoo e condicionador, eles são super hidratantes, são super cheirosos, tem cheiro de shampoo e condicionador de salão mesmo, mas eu acho que ele é muito caro. Eu não acho que vale a pena pra um negócio que você vai passar no cabelo e enxaguar. Eu acho que se for pra investir, acho que vale a pena investir numa máscara hidratante, num Levin, coisas assim, mais do que no shampoo e condicionador. É a minha opinião, eu acho que ele foi bem bom, mas eu não acho que vale o preço. Acabei com o meu sabonete da Neutrogena, de Grapefruit, o Oil Free Acne Wash. Esse sabonete eu falo sempre pra vocês que eu acabo com ele, que ele não é tão bom assim, mas que ele tem um cheiro pra mim que é muito nostálgico, que é de quando eu fiz intercâmbio pra Filadélfia, no final do segundo ano da faculdade. E é o sabonete que eu usava lá, que eu comecei a usar lá pela primeira vez, e é muito bom esse cheiro, gente. Lembro de uma época muito gostosa da minha vida, e é muito mais por isso que eu compro, não por ele ser tão bom. Meu favorito no momento é o Cold Face da Lush, bem melhor do que esse daqui, e acho que inclusive é mais barato, considerando quantas vezes você vai conseguir usá-lo, mas... ai, é só pelo cheiro. Também acabei com esse outro sabonete, Face Cleanser, da First Aid Beauty. E no kitzinho desse de melhores produtos da Sephora, teoricamente eu amo maquiagem. Eu achei ele um sabonete bom, assim, pra usar meio que no inverno, porque ele é um pouquinho mais hidratante, ele é branco, então ele limpa bem o rosto, sem secar muito, mas ele não tira bem a maquiagem. Veio esse outro que descascou todo, já que é da Boscha, um rosinho da Boscha, que esse sim, pra mim, que tirou bem a maquiagem, é um sabonete mais oleosão, assim, mas que ele tirava até o rímel. Esse daqui até tirava, tipo, base e tal, mas o rímel ele não tirava. Mas esse daqui tirava até o rímel, então eu achei um negócio bem diferente, bem incrível, assim, pra dias de extrema preguiça, que você só quer entrar no banho e ir dormir, ele tira toda a maquiagem, esse da Boscha, bem melhor do que esse da First Aid Beauty, no que ele se propõe, assim. Outro sabonete, eu acabei com todos os meus sabonetes de rosto, assim, mês, por isso que eu pude comprar o Colface da Lush. Eu acabei com esse da Clinique, que é o pra pele oleosa, que é daqueles três passos. Eu tenho o hidratante e o tônico, que são meus favoritos, são os que eu uso todo dia, são esses dos três passos, pra pele oleosa, mas o sabonete, novamente, eu prefiro o da Lush. Esse daqui é bom pro inverno também, porque apesar dele ser pra pele oleosa, ele não resseca muito o rosto. Já o da Lush, tipo, pro inverno, ele resseca demais, mas pro verão, ele tem sabonetes melhores, como esse da Lush, eu acho. Como eu disse, os três passos da Clinique são meus favoritos, eu acabei com o hidratante desses três passos, esse é o versão gel, que é pra pele oleosa. Gosto bastante, principalmente combinado com aquele olhinho da Kiehl's Midnight Recovery Concentrate, muito bom. Eu passo ele primeiro, ele é absorvido, depois eu passo o olhinho, parece que segura a hidratação na pele. E ainda, falando pro rosto ainda, a gente come com muito produto pra pele, mas esse da Maquilante, da Marina Smith, eu acabei com ele, ele é muito bom mesmo, ele é em creme, e venho no potinho, eu passava assim com o dedo. Ele é extremamente oleoso, ele tem óleo de argã na composição, então não é um da Maquilante de rosto, ele é um da Maquilante exclusivamente de olho, e eu gostava dele pra usar principalmente nos dias que eu faço uma maquiagem mais pesada. Que eu passo tipo um quilo de rímel, coloco os fustiços, e aí eu coloco uma base pras sombras por baixo, um spray por cima pra segurar, principalmente pra essas maquiagens de festa, porque a única coisa que eu sinto que tirava a minha maquiagem do olho inteira, que depois eu lavava o rosto e não ficava com sombra preta, assim, embaixo do olho, sabe? Ele é muito bom, mas assim, é pra uma situação muito específica. Eu acho que ele é forte demais pros outros dias, porque ele tem a desvantagem de como ele é muito oleosão, você passa ele no olho, tira o excesso com papel, lava o rosto, e a região dos olhos continua meio oleosa. Se você tá com muita maquiagem, assim, é um negócio que vale a pena pra tirar tudo, mas pro dia a dia não é muito bom. Então, talvez eu volte até a comprar, mas é um negócio que eu acho que eu não vou usar com tanta frequência. Acabei com dois esmaltes, esse aqui na verdade é um extra brilho da Colorama, como vocês podem ver, ele está muito, muito no final. Eu gosto bastante, porque ele faz o meu esmalte durar mais mesmo, e ele deixa, assim, a cor bem mais brilhosa, bem mais intensa, mas ele demora pra secar, e às vezes quando eu uso esmaltes que eu quero que sequem rápidos, principalmente quando eu pego esmaltes, o maior motivo de eu comprar esmaltes nos Estados Unidos são que eles secam mais rápido. Eu acho que os no Brasil tem um acabamento mais bonito e duram mais tempo, mas os nos Estados Unidos secam muito, muito, muito mais rápido. Então, não dá pra passar isso por cima, porque ele vai fazer demorar muito pra secar. Acho que a única desvantagem, se ele secasse um pouco mais rápido, seria melhor. E esse outro esmalte da Colorama, da coleção Verniz e Cor, que é a minha favorita, quando eu estava começando a aprender a pintar unha, que por algum motivo, sempre que eu pintava minha unha, o esmalte ficava todo empelotado, essa Verniz e Cor eram os únicos que não empelotavam em mim, que deixam a cobertura super lisinha. Esse na cor Cachimera era o meu neutro favorito, quando eu queria pintar unha eu estava morrendo de preguiça, não queria ter que limpar a bordinha, era ele que eu passava, porque ele ficava meio que da cor da minha pele, assim, ficava lindo. Eu adorava ele, mas acabou. E mais coisa pra pele, acabei com esse protetor solar da Tarte, FPS30, é uma amostrinha. Ele é muito gostoso, porque ele tem um cheiro bom. O cheiro dele é bem bom mesmo. Mas, por outro lado, ele não é pra pele oleosa, eu acho que o melhor protetor solar que tem pra mim é o da Oda Rock, pra pele oleosa, aquele em toque seco, oil free. Maquiagem, finalmente! Acabei com esse rímel da Maybelline Pump Up Colossal Volume Express, não sei se vende no Brasil, esse rosa choque. Ele é bom, mas eu não gostei tanto, assim, dele. Eu não sei se ele já estava meio seco quando eu comecei a usá-lo, mas eu achei... Eu não gosto, em geral, da linha Colossal, da Maybelline. Não me sacrifiquem, por favor. Eu sei que é o que as meninas mais gostam. Eu gosto mais da linha Falsias, mas eu gosto que os da Colossal tem essa pontinha muito grande, eu sempre me borro muito pra pintar. E talvez fosse porque ele estava meio velho, mas sempre caía um pouco de rímel aqui embaixo, eu tinha que limpar depois. Acabei com o hidratante lapial e Lip Eyes Mentolado Sheer Color. Ele veio numa Glambox e ele é muito interessante, porque ele é transparente, quando você passa na boca ele fica rosinha. Eu deixei ele no meu bolso, quando eu estava passando no pronto-socorro, no centro obstétrico, tudo, e eu ficava reaplicando ele toda hora, pra minha boca ficar mais hidratada. E já dava uma corzinha, o que era legal, porque eu estava geralmente com cara de morta nesses estágios. Então é um negócio que eu gostei bastante, eu achei muito prático pras homens de antigo. E por último, um produto que eu não acabei, na verdade eu usei uma vez e aí eu odiei, que é, eu gosto muito de gengibre, mas esse álcool gel da Bath & Body Works, de gengibre, não deu certo. Eu tentei usá-lo, eu senti o cheiro, eu vi que eu não gostei, mas eu tentei usá-lo mesmo assim, e em geral quando eu passo esses álcool gels da Bath & Body Works, o pessoal fala, nossa que cheiro bom é esse? Quem que tá com esse perfume gostoso? E aí quando eu usei esse, a reação foi tipo, nossa que cheiro que é esse? Tipo cheiro de produto de limpeza. E aí, não deu certo, então eu vou jogar fora, porque o cheiro realmente não é bom. Esse que eu tô usando no momento, é de Vanilla Berry Sorbet, é muito mais gostoso, ele tem esse efeito de, que perfume delicioso esse, ele é muito bom, mas esse gengibre não deu certo. Então é isso, esses foram os produtos com os quais eu acabei nos últimos tempos. Espero que esse vídeo tenha ficado mais curto, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim, não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos, não deixem de me seguir nas redes sociais, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, são muitas coisas pra eu vibrar agora. Então é isso, gente, tchauzinho e até a próxima.